O novo Lodlili Soleu, gente do céu, super lançamento do Boticário aí para o ciclo 16 Natal do Boticário e eu já estou com esse bonitão aqui na mão, será que é bom, será que não é? Vamos conhecer, tá gente? Mas antes, inscreva no canal, deixa o like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom gente, chegou para mim o novo Lodlili Soleu, olha aqui ó, caixinha dele bonitinha, né? Mas antes de falar dele, quero falar para você que gosta de comprar o Boticário e não tem aquele descontácio no Boticário, né? Clica aqui, tem o link do Cuponomia, você vai entrar pelo Cuponomia, se cadastra no Cuponomia, se você não tiver cadastro, você já vai ganhar 5 reais na sua carteira aí para você usar futuramente. Você vai entrar lá, você vai procurar o Boticário lá, ativar o cashback do Boticário e ver se tem cupom de desconto. Se tiver cupom de desconto, você vai diretamente para o site, na hora que você ativa o cashback, já vai diretamente para o site, você vai fazer suas compras normalmente, vai ganhar o cashback e vai testar os cuponzinhos de desconto que tem lá. Ou seja, você vai ganhar um pouquinho mais de desconto aí no Boticário, que super compensa, né? E se você indicar mais alguém ainda para se inscrever no Cuponomia, se eu não me engano, tá gente? Ele está dando 30 reais por pessoa indicada por você. Isso é bom, hein? Não se esqueça do Cuponomia, certo? Você vai fazer sua compra normalzinho no Boticário, mas vai ativar o cashback, ganhar o cashback e cuponzinho pelo Cuponomia. Então, vamos lá, né? Aqui, ó, caixinha do Boticário, fala assim, ó. Lodlilis leu, traz o contraste do brilho das frutas com a cremosidade da amêndoa em uma fragrância com um toque de frescor perfeito para tornar cada dia um momento mágico. E ele é classificado como floral, floral, tá gente? Como eu já mostrei o frasco dele, ó. Todo rosinha, né? Gostei. O frasco dele, o mesmo do Lodlilis, tradicional aí, só com uma coloração rosada. Que pra mim, passa um perfume aconchegante, com rosa e rosado, né? Mas vamos ver. Até agora não senti, tá gente? Vou rifar aqui e seja o que Deus quiser. Será que vale a pena? Vamos ver. Fafador bom, ó. Gente, que delícia. Ai, que delícia, ó. Delicioso. Delicioso. Pensa numa saída floral, floral, rosado, suculento, com toque frutal, aí, pra deixar ele cremoso, suculento. Mas é floral, tá gente? Com a talcadinho, hein? Gente, maravilhoso. Se você gosta de floral aí, se você não gosta daquele floralzão, pesadão também, né? Você vai gostar dele. Ele me remete perfumes florais rosados aí. Eu não diria que ele vai na vibe do Lilia Absolut, tá? Eu sei que tem gente que vai perguntar por causa da cor, por causa daquele lilia, essas coisas. Eu não diria. O Lilia Absolut é bem mais fechado, vamos dizer assim, aquele floral mais fechado. Esse aqui é um floral aberto, sabe? Aquele floral rosado, cheio de rosas, cheio de lilio, de jasmin. Mas não é diferente eu não, tá gente? Ele me remete a algum perfume que eu já conheço, esse perfume, mas eu não sei qual que é, tá? Eu vou pesquisar. Mas é isso. Delicioso. Sinceramente, maravilhoso. Perfeito pra assinatura aí, pra você usar, qualquer dia, qualquer ocasião. Então, ele não é bombástico, tá gente? Ele é delicado. Dá pra ver que ele é delicado, mas por enquanto, olha, marcou uma certa presença aqui, muito boa. Olha, se eu não estiver doido aqui, a mim está remetendo o DNA de algum perfume daquela linha E da Eudora lá, tá? Eu acho que não é o NIC, o NIC é adocicado e tudo mais. Ai gente, não sei. Tô com a cabeça com aquela linha e é isso. Bem elegante, bem sofisticado, bem fino, sabe? Maravilhoso pra assinatura, perfeito. Eu acho que esse aqui tá um pouco mais potente, tá? Um pouco mais potente, um pouco mais forte do que o Lodi Lili Tocional, o primeiro. E é isso. Ele é adocicado, é floral. Saiu um leve atalcadinho, mas já passou esse atalcadinho e tá bem presente. Gostoso, perfume maravilhoso. Boticário, vamos ver se vale a pena, né? Na performance, porque, ó, por enquanto, na apresentação, eu acho linda essa apresentação, gosto muito. A fragrância deliciosa. Vamos ver a performance agora. Falo tudo pra vocês no vídeo da resenha completinha. Deixa aqui nos comentários se você está curioso no Lodi Lili Soleu, que vem para o Natal aí. Deixa aqui nos comentários, quero saber. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, tchau aqui no botão de informação. É Silcio Santos, da Line Oficial. Segue lá e até a próxima, então. Tchau.